Eslovênia, Sácea Golovic. A atleta da Eslovênia que já é uma atleta experiente, já competiu em algumas etapas da Copa do Mundo. Ela que tem 23 anos de idade vai iniciar agora sua participação na prova de solo. A atleta da Eslovênia A atleta da Eslovênia A atleta da Eslovênia A atleta da Eslovênia apresentou uma série razoável. Teve alguns erros, o mais grave deles no duplo carpado, onde ela realmente acaba saindo do solo colocando os pés fora da linha e demarca entre a área de escape e a área do solo. Aí é onde acontece o erro, ela coloca não só um pé, mas acaba saindo com os dois pés para fora da linha. Aí os movimentos de dança, a parte coreográfica na série. Há alguns momentos de sentir que ela conseguiu passar essa lança área do solo. Aí um rodante clica duplo na posição grupada, executou bem a acrobacia, com uma boa chegada. Senhoras e senhores, se vocês reconheçam a face do próximo gimnasio, não é coincidência. Esse é o seu terceiro final ao chão, na parte do solo. No ano passado, ela não podia estar conosco, mas ela está de volta agora, em 2015. Aí um rodante clica duplo e meia, e ela acaba errando, porque falta um pouco de altura e de rotação no final da probacia. Então, teve algumas falhas na Grata da Eslovenia durante a série. Vamos ver a nota da Sassana Lovia. Grata da Eslovenia, quarta a se apresentar. A comenda ali, aí ficou civil. É a torcida da Julia Stone Gruber. E a próxima competidora da Suíça, esperando aí a nota da Golob. 13,350, ela vai para o segundo lugar, provisoriamente. Liberando a prova até aqui, a Lauda Iurka.